Batalha do galo, fala alto minha gang, o que cês querem ver? Vem, 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 tá ligado né Padrinho? Vamo embora! Essa é a semifinal e o bagunho da Elegote, o que cês querem ver? A Batalha do galo, da bigode, o personagem do que cês querem ver? Tudo bem, eu vou chegando fazendo logo o freestyle Independente do ano que eu chego aqui no momento Pode vim com tudo no que você tem de conteúdo Que eu chego na rima e traçalho tipo argumento Só tá falando, não faz nada Sabem que eu vou manter uma rima articulada Cê sabe meu parceiro aqui é lógico O Mike tá falhando igual seu psicológico Não, tá falhando não, na moral que eu vou chegando Eu vou chegando aqui e vou logo tico gritando Olha aqui parceiro, não falo mano Ué, não tá travando É que tá mais medo por causa atualização do software Uh, talking to air mongoloide Uh, sua trave igual androide Eu tô fazendo rima de verdade e não falha na batalha Te cortando igual navalha Tá falo na moral que eu chego parceiro agora sem dó Que gritando, mano você caiu no cavalo de troia Entendeu? Eu chego aqui em força pra você Entrei dentro da sua mente e estraguei o seu PC Não, pego meu PC Eu sigo na R.A.P. Não, tá te faltando HD Por isso que eu tô seguindo Eu falei que te falta HD Mas pela essência de rap te falta R.A.P. Só que eu cheguei batendo na essência Agora o que falta HD O que tirar eu cumpri com a minha vivência Meu parça, de namorado eu chego e vou dizendo Eu fui cumprindo HD porque eu só fui vivendo Ó, falou que comprou HD com vivência Cê sabe, mano, é sem interferência Cê sabe que eu sigo sem caos Cê falou de HD e hoje eu te bato e cê volta com o buscador Cê falou de HD Entendeu? Entendeu? Quem não entendeu assiste o vídeo depois, certo? Dá um likezinho aí Yes, cara Vamos que vamos Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o HDZ foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Quem acha que o HDZ foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? É, mano Um a zero de um sim Moleque ali ficou com uma puta dor Vamos pro segundo round Vamos no varas, gente Terminou o começo, tio? Tem no cor Tem no cor Coloca a mão pra cima pro bagulho ficar bonito Quem não põe a mão pra cima tá com o dedo esconde de dor O que vem que é lembre? Sangue! E agora vai escorrer! Sangue! Eu faço de cristal e mano, você sabe, chego de mano Meu mano, se prepara, os mano da plateia tudo quer ver sangue Então hoje vai escorrer, sangue das quatro caras Jamais rapaz, tá ligado no improviso Na minha cara não vai cair sangue, só vai cair suor Porque de tanto eu te bater, porque agora na pista cfz Demorou meu mano, faço de cristal Se liga meu truta, essa é improvisada Olha pra esse palco meu mano, tá suando, tá suando pra caralho E até agora não fez nada Tá ligado, não fez nada Só que eu tô na latina, na rima improvisada Ae, neguinho, tá ligado, só no improviso Você não brilha nada, seu cordão brilha, marca o seu brilho Fala do cordão, demorou meu parceiro Só que eu faço de cristal e você é bem potente Você fala do cordão, de patuar esse brilho É só que o que brilha muito mais é a porra da minha mente Tá ligado a porra da sua mente Nós é coração gelado, manda que deficiente Porque nós é problemático Eu pego seu pescoço, mano, para o atalho Só que demorou, parceiro Você fala de coração gelado, mano Faz freestyle No meio que só tem espaço para o jacaré Como você fala isso, mano? Você tá de Nike Eu tô de Nike, mas eu vou ser franco Você vai ser preto Mas vou bater até ficar branco Tá ligado, moleque? Agora no improviso Sai, neguinho, tá minha frente Só que agora eu dou tiro, porra Só na certa animinha Só na certa animinha Vamos para a votação, Pag Próxima batalha vem Jernal de Corrente Eu tô falando que tem lei de Corrente Vamos ver se vai dar terceira aqui, parceiro Muita calma, mano Começou aqui, começou aqui, né, tio Que acha que o tenazinho para mais criativo no segundo round Faz barulho Quem acha que o CFZ, pô, mais criativo no segundo round Faz barulho É, cê na Nike, né, eu vou, mano Não deu terceira, né Não deu terceira Dá uma de palma aí, mano Por Ed Z e pro CFZ O dinheiro é que tá bravo, tá treinado Tá treinado, 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 tá